Canto Ele não é mais abrigo De amores perdidos Não pago mais Tranquilo De amor não tem razão Ele é a semente De um novo amor Nasceu Livre de todo O amor E você me Veio Reabrir As janelas da vida E cantar Como os mamães Quero ter Nesta felicidade Ainda Quem esperou o eu Por um novo carinho Para o teu O seu sangue Tem que agradecer Quando com o sangue do peito Tiramos o amor É que a velha esperança Já não pode mover Tanto Para dizer Que no meu coração Já não há mais Se mexe com as sombras De uma paixão Ele não é mais abrigo De amores perdidos Eu não pago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Onde a dor não tem razão Nem a semente De um novo amor Que nasceu E prendi todo o rancor Em força que eu vejo Nela briga as janelas da vida Me tocar como jamais cantei Nesta felicidade Pai linda Quem esperou como eu Com muito carinho Com muito carinho Com muito sozinho Tem que agradecer O mundo consegue do peito Tirar os fins É que a velha esperança Já não pode morrer É que a velha esperança É que a velha esperança Teve a semente de um novo amor Que nasceu E prendi a todo o rancor Em força que eu venho Vem Reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Nesta felicidade Rainha Quem esperou como eu Por um novo carinho E viveu E viveu E tem que agradecer Ando com o sangue do peito Tirando o espelho É que a velha esperança Já não pode morrer É que a velha esperança Obrigada